E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Estou aqui de volta com mais um vídeo de armadilhas Dessa vez vou apresentar para vocês aqui o assalpão Para pegar pássaros pequenos Vamos fazer aqui um teste Eu fiz esse assalpão aqui E postei no canal o vídeo completo Como fazer assalpão, entendeu? Agora vamos fazer aqui um teste Ver se ele realmente pega Aqui apenas um teste Todos os pássaros que for pego nele que vai ser solto Aqui já está armado Está armado aqui Lá dentro tem milho quebrado E aqui é um local que é muito pássaro comer Por esse motivo eu armei ele assim Já vem um buraco no chão Fica da altura aqui um pouco Onde o pássaro fica, entendeu? Já vem aqui, já pula aqui e já cai lá dentro Aí eu vou tentar gravar aqui esse teste Fazer o registro para vocês aqui No momento certo que o pássaro for pego Vamos aqui continuar com o vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau Vamos agora Vamos agora fazer a soltura dele Esse aqui já é o quinto de hoje.